A CIDADE NO BRASIL Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órgão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como o Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Oh bondade, oh beleza, oh perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade. Que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que fará de nossas almas. Tchau, tchau. Amém.